Nós queremos servir a uma cobra! O Brasil não é a república da cobra! Nós somos muitos velhos! Nós somos muitos gringues! Muitas rústias! Muitas xaraínas! Nós somos muitos velhos! Muitos danientes! Eles derrubam o alvo! Pesando-se bem! Nós não vamos deixar esta cobra continuar dominando as nossas mentes, as almas dos nossos jovens. Porque os professores de verdade querem mentes e almas livres! Por meio do dinheiro, por meio de ameaças, por meio de perseguições, por meio de processos montados, e eu sei do que eu estou falando, porque estou defendendo muito o perseguido político! eles querem nos deixar cativos, mas nós não vamos abaixar a cabeça. que o meu pai me diz, que o meu pai me diz, obrigado meu pai, nós queremos libertar o nosso país do cativeiro de altas e mentes! Nós não vamos abaixar a cabeça para essa gente que se acostumou com um discurso único, atabou a República da Toda! do cativeiro de altas e mentes! do cativeiro de altas e mentes!